Música Um barulho, um sumiço, muitos suspeitos, um feitiço Um objeto perdido, sem explicação, está na hora da ação Detetives, detetives, vamos logo investigar Detetives, detetives, mais um caso para o TPA Detetives, 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 mais um caso para o TPA Um barulho, um sumiço, muitos suspeitos, um feitiço Um objeto perdido, sem explicação, está na hora da ação Detetives, 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 mas um caso para o TPA Detetives, 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 vamos logo investigar Detetives, 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 mais um caso para o TPA Obrigada 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 Obrigada